Hoje você vai saber como fazer uma morangueira, gente, gastando quase nada. E olha só o resultado. É muito simples de fazer, tá? Vamos lá, quais os materiais que você vai precisar? Um metro de cano, tá? São esses canos aqui de PVC, ó, que você encontra em qualquer casa de material de construção. Um metro de cano, duas tampas, tá? De 100 também pra tá fechando aqui as laterais. Aí, olha só, tem intervalo de três dedos entre um furo e outro. Como é que eu fiz esse furo aqui? Eu tenho uma furadeira em casa e na ponta da furadeira eu usei a serra-copo. Serra-copo é isso aqui, ó. Isso aqui vai na ponta da furadeira, tá? E aí a gente usa, ó, ele tem de vários tamanhos. Eu usei o maior pra fazer o furo ali pra tá encaixando os morangos. Se você não tiver e também não quiser gastar comprando a serra-copo, você pode pedir pra algum marcineiro fazer esses furinhos aqui, tá? Então, aqui tem um metro de cano. Pode ver, como eu falei, são três dedos. Eu tô falando com dedos, nem tô falando em centímetros. Porque qualquer pessoa, mesmo sem a fita métrica, vai saber fazer em casa, tá bom? Então, aqui são três dedos de distância, né? Eu fiz aqui nove furinhos, ó. Ficou bem perfeito. E eu vou mostrar essa parte de baixo pra vocês aqui, que também é toda furada. Ó, vocês estão vendo aqui? Então, eu enchi de furinhos embaixo, tá? Ó, você pode fazer isso com prego bem quente. Eu usei a furadeira pra tá fazendo esses furinhos aqui pra que a água não fique acumulada e saia embaixo, né? Até porque o morango a gente tem que manter sempre bem úmido, tá? E no sol. Um local que pegue bastante sol. Aqui, ó. Aqui eu já tenho mais um cano que eu deixei preparado. Vou replantar esse ano, tá? Então, eu já coloquei a tampa lá embaixo e essa parte de cima aqui eu vou colocando a terra, tá? Então, eu viro ela assim de lado, ó, e vou preenchendo tudo com terra. Quando estiver preenchidinho, aí eu tampo esse lado de cá, tá? Tampo aqui, ó, e fica bem firme. E outra dica, faça mais dois furinhos de cada lado aqui. Com arame, eu utilizo pra amarrar e eu vou poder pendurar isso daqui, inclusive numa parede. Ó, então a gente pode pendurar numa parede, numa grade e fazer uma hortinha suspensa. Depois que você preencher tudo com terra, com a própria mão aqui eu empurro pros lados, tá? Abre esse buraco aqui e encaixo delicadamente a mudinha. O restante eu preencho com mais um pouquinho de terra, mas nunca apertar, tá? Deixar sempre bem leve aqui pra que as mudinhas possam se desenvolver bem. Só serve pra plantar morango, Cláudia? Não, gente! Vocês podem plantar o que quiser. Podem plantar tempero, alface, flores. Olha que ideia legal nessas imagens pra vocês. O que tudo dá pra fazer com esse cano de PVC aí. Ah, e sabe qual a vantagem de uma morangueira assim? É que quando os moranguinhos começarem a nascer, eles não vão ficar em contato com a terra. Faz com que eles fiquem úmidos, né? E apodreçam com mais facilidade. O que não acontece aqui plantados no cano. E pra molhar é muito simples. A gente só preenche aqui, ó, os buraquinhos com água. É a medida ideal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o ok aqui pra mim. Deixam gostei. Se inscrevam no meu canal, gente, tá? Deixem aí comentários pra gente estar interagindo. E eu espero vocês também lá no meu Instagram. Super beijo pra vocês!